Ei, 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 ei Esse é o menino Z Esse é o menino Z Tô quase pegando no sono, mas queria tá pegando você E aí sua fake, manda um nudes pra te ver E aí sua fake, manda um nudes Nossa que delícia, saudade do que a gente Nem viveu ainda, saudade do que a gente Prepare-se Sejam bem-vindos ao maior espetáculo do som automotivo A carreta treme, treme e chegou Nessas Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Trabalhamos não apenas para ser maior e melhor som automotivo do planeta Mas também para emocionar cada um de vocês apaixonados pelo som automotivo Respire-o, 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 dance, dance, vibre, vibre, vibre e se emocione, e se emocione Esse é o agudo Esse é o agudo Esse é o médio Isso, ah, isso sim é grave Um show de imagens, luzes e uma ignorância de som Essa é a nova carreta treme, treme O que é o que é o agudo O que é o meu mundo? O que é o meu mundo? Pra gente! Pra gente! Pim-vindos ao show da Carpeta-CariBase! Uma alta tecnologia em iluminação, cores e imagens! Eu sou uma auto-definição. DJ Michael. Lado direito. Lado esquerdo. 318 auto-falantes. Desplendecendo tudo. Deslocamento de ar. Apodos. Médios. E os graves. O grave tá cruel, fazendo o tubo balançar. Médios. Maravilh. Obrigado.